Hoje pessoal vocês vão ver várias fotos da bebê Pietra com a sua família Biel e Tais Reis. A bebê Pietra está muito fofinha nas fotos. Deixe seu like no vídeo se gostou se inscreva-se no canal e comenta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho